Música Meu coração tá mandando fazer Samba de corda Essa paixão é uma dia Já virou vovó Lele, 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 lele Na balada e na latinha Vão me chamando que a gente gosta Na balada e na latinha Sobe que desce, eu admiro, sobe que desce, eu admiro Brinca, brinca, mãe, machuca meu coração Eu sei que você não vai bater na pauta da mão Viola faz o bondão, e o pé faz a marcação Viola faz o bondão, e o pé faz a marcação Quem sabe de mim sou eu Quem sabe de mim sou eu Quem sabe de mim sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A bênção daquela vez eu faço Seja bem-vindo, meu amor, seu amor Há muito tempo que eu faço Só espero, Senhor A bênção daquela vez eu faço Seja bem-vindo, meu amor, seu amor Há muito tempo que eu faço Tampou, sou eu, sou eu, sou eu Pera Palá e pra cá, trapete Palá e pra cá, bota Palá e pra cá, hoje em dia Palá e pra cá, de bota Palá e pra cá, hoje em dia Palá e pra cá, hoje em dia Oh tal, depois em dia Palá e pra cá, hoje em dia Palá e pra cá, hoje em dia Mas quem não sabe pra conversar, na Bahia é bem melhor É o melhor que já está no ar, acompanhado de São Baião Ó como é melhor, fazer São Baião é maior Ó como é melhor, fazer São Baião é maior Ó como é melhor, fazer São Baião é maior Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Samba de roda é com você, mãe Samba de roda, minha mãe Samba de roda é pra tua mãe Samba de roda é pra tua mãe Oi, 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 oi Se tá na terra, quero, quero, quero Isso é ruim, vai embora da Bahia Música 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 Música